Olá, gente! No programa deste domingo, preparamos a retrospectiva 2014 do Fatos em Foco. O que passou por aqui durante o ano, nós vamos mostrar pra você. São imagens, sons, momentos inesquecíveis que fizeram o ano de 2014 e que o Fatos em Foco acompanhou e traz pra você no último domingo deste ano. A CIDADE NO BRASIL